Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o Lamento da Inocência. Está frio e está chovendo aqui, eu não gosto disso. Sério, frio e chuva nunca é legal, eu estou com uma blusa hoje, porque está muito frio e chuva e tal. De qualquer forma, hoje nós iremos finalmente para a última área que nos falta, que é a minha segunda área mais favorita. Vamos lá. Anti-Soul Mystery Lab, o laboratório anti-alma, o que seja, é um laboratório técnico, é um laboratório com uma música técnico. Bom, esse lugar é legal por causa da música, obviamente, a música é demais, escutem isso, sério. Eu não vou ouvir por causa que está muito baixo na minha televisão, senão sai retorno no meu microfone. Mas a música é boa, vocês estão ouvindo bem. E esse lugar é legal. Uh, temos aqui Flames Zombies e aprendemos Energy Blast. Triângulo durante o Rising Shot. Ah, tá. Então o Rising Shot é esse aqui, pera. Rising Shot é esse aqui, aí a gente parte o Triângulo... não, pera. Pá, pá, pá. É isso. Bom, apareceu aquele técnico de gelo porque eu estou com um chicote de gelo. Aí temos algumas diferenças entre os chicotes, obviamente, desse ataque. É esse aqui, né? Quadrado, quadrado, quadrado. Triângulo, quadrado, triângulo. Exatamente, ele baixa aí. Com o chicote... É... Normal, ele só dá, acho que, uma batida no chão. Sim, ele só dá uma batida no chão. E com o chicote do trovão... Pá, pá. Dá esse raiozinho aí. Eu gosto mais do de gelo porque o de gelo ele dá um dano em área quando você bate no chão. O que é bem legal quando você está cercado por alguns inimigos. Pá, 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 pá. Essa música é legal. E eu vou primeiro pra cá. Eu acho. Ou essa aqui é a sala que eu não consigo ir ainda. Essa é a sala que eu não consigo ir ainda. Ok. Bom, aqui tem uma sala muito interessante, na verdade. Que a gente não pode ir ainda. Que é aqui. Tem uma estátua aqui, barrando nós. E tem uma passagem por baixo. Eu vou dar a volta por aqui. Eu acho que dá uma boa, né? Bom, aqui tem uma cruz. É, vamos continuar por aqui. Bom, temos a cruz. Faz tempo que a gente não vê a cruz, né? Bom, uma coisa legal desses zumbis aqui. Eles são fracos contra gelo. Então vocês matam eles bem facilmente. Beleza, a cruz. Qual foi a última coisa que a gente viu com a cruz de roly light, eu acho? Grand Cross é esse. Acho que é esse que a gente tinha visto. Acho que é o verde, não, né? O roly light. É esse aí. Muito útil. Muito útil. E com o roxo Michael Sword. Que faz... Uou! Por que que apareceu aqui atrás? O quê? Ok. Eu não entendi muito bem como é que funciona isso, mas tá bom. Eu vou... Quero continuar com o machado. Machado é OP. Tá, vamos pra cruz, vai. Vamos brincar um pouco. Tudo bem. Brinquemos um pouco. Será que o pessoal aqui é tudo... Nossa, esse aqui é boa. Ok, gostei. Puff! Puff! Ok, gostei pelo menos da cruz. Pronto. Mudei um pouco. Já matei todo mundo? Eu acho que já. Vamos pra cá. Como eu disse, essa fase aqui é muito legal. Muito divertida. A música é demais. Só tem essa música nessa fase. Eu acho que a única área que tem uma música apenas é essa. Tem várias portas. Temos o mapa de... Antes sou o Mystery Lab. Mapa completo. É, eu vou dar essa volta por cima aqui só pra completar. Aí depois eu volto aqui por baixo. O que que tem aqui? Around. Você. Preciso mostrar você com esse. Shattered Plane. Wow! Ok, isso é legal. Tem os satellites também que eu acho que eu não mostrei, talvez. Ah, esse que eu mostrei assim. Ok, o negócio ele quebra a tela, é isso mesmo? Que legal. Agora eu não posso soltar isso. Possivelmente deve dar dano em todo mundo isso, né? Que legal. Mas também custa um negócio do cão, né? Vamos manter esse. Vamos dar a volta aqui. Primeiramente. Vamos ir por esse lado. Só pra eu completar, né? Ok, temos vocês. Vocês são fracos contra isso também, que legal. Ok, ele grupou um negócio. Pá, pá. Toma. Vamos abater ele. Vai cair. Ai, senhor. Já. Sai pra lá. Sai pra lá, caveirinha. Pá. Pá. Olha lá, dá dano também. Isso é muito legal. Beleza. Tem mais uma caveirinha saindo aqui. Sério, esse lugar é legal. Esse lugar é cheio dos segredos também. Acho que esse é o lugar que tem mais segredos nesse jogo. É o lugar onde tem mais, assim, passagens escondidas e tal. Bem maroto esse lugar aqui. Ah. Sai. Aqui o quê? Ah, machada. De novo. Não, vamos manter a cruz. Vai, vamos ficar com ela um pouquinho. Depois a gente troca de novo. Ok. Zombies. Ah, esses zumbis são de gelo, maldito. Então vamos pegar o de raio. Pode ser. Não sei se tem algum efeito diferente. Mas. Yes. Beleza. Morra. Pá. Toma. Tem mais um pessoal aqui. Toma aqui. Você também. Morra. Mais um zumbi ali. Foi todo mundo. Eu acho que ele ali dropou um rosário. Ai. Não. Faltou você. Seu maldito. Seu desgraçadinho. Ah. Tá. Tinha uma passagem em algum lugar. Ali. Ah, tá. Eu acho que é aqui mesmo, né? Não. É na sala de cima. Ah. Eu tô perdido. Não tinha outro caminho desse lado? Acho que não. Bom. De qualquer forma. Bug ali. Vai aparecer um bug ali. Muito bem. Eu acho que eu tô pensando em outro lugar. Eu acho. Porque eu imaginei que teria dos dois lados aqui. Bom. De qualquer forma. Cachorros. Olá. Ah. Bom. Não era pra você, né? Mas tudo bem. Pode ser. Bater nesse cara grandão aqui. Bater nesses cachorros aqui. Tá. Tá. Pá. Morre. Para. Pronto. Save. Beleza. Tranquilão. Tranquilão. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Como eu adoro a música desse lugar. Ahá. Eu acho que eu vou subir ali agora. Porque a gente já deu a volta mais ou menos, né? Aquele pedaço pelo menos. A gente vai pro segundo andar depois. Vamos por aqui. Eu acho que tem uma porta em algum lugar aqui. Beleza. É, estamos aqui. Ahá. Eu estou indo pro lado errado. Era pra cima. Era pra cá. É que eu tô ao contrário. Geralmente eu faço esse lado primeiro. Depois eu vou pra... Pro outro lado. Por isso que eu tô confuso agora. Exatamente. Deixa eu trocar por esse Holy Light aqui. Que esse Holy Light é legal. Sai matando, varando, tudo. Muito bom. Pega aí você agora. Pá, pá. Beleza. Tá faltando você. Pum. Beleza. Tá, tá. Então um laboratório técnico. Técno. Aqui muito legal. Supinto. Poderia ser a minha fase favorita. Só não é por causa de Garden for Gotten by Time. Porque Garden for Gotten by Time ainda é mais legal. Porque, sei lá, eu peguei uma empatia quando eu joguei. Na primeira vez. Por isso. Mas esse aqui está em segundo lugar. Bem, bem colado mesmo. Com Garden for Gotten by Time. É um lugar muito... Muito legal mesmo. 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 Ok. Agora pra cá. Né? Exatamente. Agora a gente vai explorar as portas ali embaixo. Muito bem. Ah, eu queria ouvir a música. Mas tá muito baixo e a chuva tá atrapalhando. Espero que o barulho da chuva não esteja aparecendo. Tá. Tá. Ui, sai. Ah. Dá licença, vai. Dá licença, vai. Pã-pã-pã. Sim, eu estou chutando qualquer parte que tá da música. Porque eu não tô ouvindo. Beleza. Chegamos na parte das salas. Chegamos. Bom, aqui temos quatro salas. Já sabemos qual é a certa. Mas tem as outras que a gente pode explorar também. Temos essa primeira. Geralmente as salas tem armadilhas. Geralmente. É. Geralmente. Morram todos. É. Matou um ali pelo menos. Ah, matou aquele ali. E aqui tem dinheiro. Ótimamente. O que será que eles fazem nesse laboratório? Não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo aqui em algum lugar. Mas... Sei lá. Ok. Essa é... Tá. Essa é mais uma. A próxima é a certa. Então a gente vai deixar pro último. É. Esse... Esse lugar é bastante assim. Ah, não era pra você, seu maldito. Era pra você aí. Tuf. Quanto gasta isso? Quatro. É um pouco mais. Tem mais uma marker stone. Por quê? Eu não sei. Não sei porque eles continuam jogando isso pra gente. Eu nunca vou usar, pô. Ai, ai. Essas marker stones aí. Tá. Essa é a passagem certa. Então tem mais uma aqui que eu quero entrar. Nessa. Essa aqui. Sempre tem armadilhas, né? Essa... Ah, é vocês. Bom, eu poderia... Bom. De boas. Ah, e tem você também. Ah. Será que você é efetivo contra? Que é ruim de acertar também essa... Essa cruz aí. Ah, já matou aquele ali. Beleza. Menos mal, menos mal. Que é isso? Temos um Ancient Test 4. Você vai saber qual é a parede falsa pela Tempest... Tempestria, não sei. Do voador de duas cabeças. Bom, essa fase aqui, ela é meio confusa por causa disso, né? Ela tem muitas passagens secretas. E tem esses enigmas aí que te dizem alguma dica sobre a passagem secreta. Aliás, essa fase aqui tem três andares. Eu acho que é a única também que tem três andares. Mas vamos subir. Para o segundo. Mas a música não muda. O que é bom. Eu gosto dessa música. Tutu. Ok. Estamos no segundo andar. Eu acho que eu vou primeiro para cá. Tem a faquinha aqui. Vamos ver o que a faquinha faz com o verde também. O verde é o Force Can... Ah, é o Mega Buster. E com esse é o Magic Missiles. Uh. Meh. Meh. Tem uma porta aqui. Já vou entrar nela. Vamos lá. O que que temos? Ah, vocês. Vou fazer o seguinte. É, não era isso que eu queria fazer, mas pode ser. Pode ser. Serve. Não era isso exatamente que eu queria, mas tá bom. Funciona também. Bom, mata todo mundo. Gostei desse Holy Light. Bem efetivo. Acho que é esse que eu vou usar mesmo nos... Mais pra frente. Para quando eu for usar a Cruz. Tem um save, né? Tem um save. Ah, eu poderia... Vamos fazer essa parte aqui. Que eu acho que aqui tem... Ah, tem um caminho só. Dinheiro. Tem mil. Poderia já enfrentar um elemental, né? Hum... É, acho que eu vou fazer isso. Vou deixar um pouquinho mais longo essa paçoca toda. Ah, aqui é a porta com a chave. Exato. Então, usamos nossa chave. Ren Fenix... Red Fenix Key. E... Pegamos o Wolf's Foot. Mais uma relíquia que deixa você correr... Ou faz com que você corra como um lobo. O que é bom. Que deixa mais rápido. E é uma relíquia muito útil. Eu acho que é a mais útil só por causa do fato... Que tem muitos itens que você tem que usar ela pra pegar. Então, é. Mais por causa disso mesmo. Ai. Tá, tá, tá. Pá. Ok. Você morre, por favor. Obrigado. Não preciso matar o cachorro, né? Não. Não preciso. Por esse lado... Vamos lá. Pra cá. Esse serve eu vou deixar por último. Eu acho que eu vou... Eu devia ter pegado o machado. Porque o chefe é fraco contra. Eu não sei se eu faço isso agora. Porque agora eu tô com medo. Porque esse chefe é difícil. Apesar que eu tô com o chicote que ele é fraco. Então, não vai ser tão complicado assim. Seguinte. Vamos já errar completamente o pulo. Aqui embaixo não tem nada. Deixa eu colocar o chicote de gelo. Exatamente. E eu errei completamente aquele pulo. Vamos nas plantitas aqui. Plantitas. Essas bichas estranhas. Eu vou... É, eu vou enfrentar o elemental. Vai, dane-se o tempo. Aqui atrás tem um Heart Max Up. Muito útil também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir aqui. Subemos. Seguinte. Temos a plataforma. Pulemos na plataforma. Esse não. Vamos no próximo. Quando chegar perto. Aqui. Pulemos. Ótimo. Agora aqui a gente faz isso. Isso. E isso. Temos um elemental ali. Mas então antes. Pegar mais um Heart Max Up. E agora sim nós vamos para mais um chefe elemental. Yeah! É só de fogo o que falta. Esse é chato. Esse é difícil, Pacas. Eu não gosto desse cara. Sério. Eu odeio esse cara. Ele é o elemental mais difícil. Primeiro. Ele defende. Já não é legal aí, né? Nossa, eu já vou morrer. Ele defende primeiramente. Não é legal quando o chefe defende. Olha, isso aqui tira uma vidinha legal também dele. Ok. Vamos usar aqui. É, essa estratégia já está boa até. E como a gente tem o chicote de gelo. E ele é fraco contra. Então é uma boa também. E cara, ele tira muito, muita da sua vida. Se você... Ai, ele dá sempre essas três coisas. Vamos usar uma opção de novo. Sempre três, geralmente. Quebrar a defesa dele. Aí, beleza. Ai, 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 ai. Defendimos. Opa. Ok, ok, ok. Sério, se você não estiver com o chicote... Ah! Ele se torna um chefe difícil, Pacas. Se é um chicote de gelo. Se você vier só com a cara e com a coragem aqui. Morreu! Yeah! Pode parecer fácil ele, mas... Não, não é. E eu peguei a sorte que ele foi fraco com a Cruz também. Eu sabia que ele era fraco contra a Machado, mas a Cruz não. E o chicote de gelo ajuda bastante. Mas, beleza. Nós conseguimos nosso último chicote elemental. O chicote do fogo. Então agora nós temos o poder do fogo no nosso chicote. Whip of Flames. Pá, pá. Puff. Beleza. Chicote menos útil. E eu vou tentar... Pegar. Nossa, isso foi rápido. Ah, agora não era isso que eu queria fazer. Isso foi bem rápido. Eu esperava demorar mais com ele. Eu acho que eu apelei demais com ele quando... Ai, maldito. Não ri de mim não. Graça. Eu acho que eu podia ter enrolado um pouco mais com ele, né? Vamos esperar a plataforma voltar. É... Aí, eu tenho que voltar naquele save também. Hum. Podia ter parado... É, eu podia já ter entrado... Ah, é. Cadê a plataforma? Na plataforma. Eu tô exaltado hoje. Porque eu não sei. Eu não deveria estar. Ok. Vamos pegar já esse outro treco que tem aqui também. Tem essa outra plataforma aqui. Eu acho que aqui vai ter um upgrade. Talvez. Yep. Temos um HP Max Up. HP Max Up. Uau. Isso tá sendo bem mais rápido do que eu esperava. Sério. Eu esperava demorar um pouco mais no... No Elemental, pelo menos. Vamos tentar pegar carona aqui. Ah, beleza. Porque eu quero pegar aquela poção. Exatamente. E eu gostaria muito de cair de novo ali na outra plataforma. Será que eu vou conseguir? Pra voltar... Não, consegui. Mé. Dá licença. Dá licença. Quero voltar porque eu quero pegar aquele save ali atrás. Ah, maldita. Trauzinha. Plataforma Trauzinha. Vamos ir ali atrás. E aí depois a gente encerra o episódio. Estamos em 17 minutos, mais ou menos. 18, na verdade. É. Eu já devia ter pegado ali e já parado aqui em cima. É melhor, né? Deixei essa coisa aqui. Nha. Dá pra ter feito isso. Essa música técnico... Tecno maluca aí. Ok. Não. Troca. Não. Pera. Ah. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou... Não vou parar aqui, não. Vou parar lá no outro. Eu vou parar nesse aqui. Yeah. Não. Vou parar nesse mesmo. Estamos escondidos. Ah, vou parar aqui, vai. Então no próximo episódio... Nossa, a gente conseguiu fazer bastante coisa hoje. Até. Salvemos aqui. E no próximo episódio nós continuamos... Nossa exploração por esse lugar. É, esse lugar vai demorar um pouquinho. Mas nada muito... Muito assim. Nossa, eu consegui fazer bastante coisa hoje. Gostei disso. E, bom, foi bem rápido o elemental, então... Blah. Mas é isso aí. Espero que todos tenham gostado. E até o próximo episódio de Castelo da Vânia. O Lamento da Inocência. Estamos bem perto de chegar no fim até. Então é isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu! O Lamento da Vânia. O Lamento da Vânia. O Lamento da Vânia. O Lamento da Vânia. Obrigado.